Vamos ver a missa do Dr. Marcos Vasconcelos. Temos uma matéria, é isso, Cacau? A imagem, rapaz. Grande amigo, grande amigo. Que Deus esteja junto. Trabalhamos junto, muitas operações. Quantas noites dentro de Matagal, cercando locais perigosíssimos. Eu não era diretamente ligado ao Dr. Marcos, mas eu era da equipe de motocicleta. Então eu dava apoio a todas as operações. Porque quando havia o cerco, alguns bandidos fugiam de motos. Então eu perseguia, eu era da equipe. E nunca escapou na minha frente não, viu? Grande delegado do Dr. Marcos. Ele diz, Vinícius, tu é doido, tu gosta de motocicleta. Ninguém queria ir na Polícia Civil. Tinha 20 motos, a gente só conseguia 12 ou 13, porque ninguém queria motos. É perigosíssimo para perseguição. Saudoso, amigo. Um abraço. Vai ser amanhã, né? Dia 2 do 12 de 2023, às 19h, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na rua Monsenhor Adilon Coutinho, 115, no Cabo Branco. Um abraço, amigo. Esteja com Deus sempre. E aí E aí